Comando Polícia, Município Bobonaro, entrega Ila Santo Antônio Basarani, Parroquia Santo Balibó. Rode prepara, comemora, Loron Santo Antônio, Nian. Entrega Ila Santo Antônio, Lio Rússi, Processão, Rússi, Edifício, Comando Polícia, Município Bobonaro, Bató Iha Igreja, Parroquia Santo Antônio, Balibó. Iha Atividade e Processão, Né, Acompanha Rússi Polícia, Trânsito, Município Bobonaro, Nosarani Sira, Rússi, Parroquia Santo Antônio, Balibó, Nian, inclui Grupo Arte Marciais no Arte Rituais e Reposto Administrativo, Balibó. Comandante Polícia, Município Bobonaro, Superintendente-Chefe, Antoninho Mauluta, Baerteteli, afirma, entrega Ila Santo Antônio, Né, faze preparação, Ida. Rode comemora, Loron Santo Antônio, Nian. Antoninho Mauluta, Rússi, Membro Polícia, Comando Polícia, Município Bobonaro, Atubanati Tuir, Dutrinya Santo Antônio, Nian, Hori Servi, Povu, Tuir, Leino, Orden. Rode comandante Polícia, Município Bobonaro, Coordenador-Geral Parroquia Santo Antônio, Balibó, Rode comemora, Loron Santo Antônio, Nian. Nia reforça, presença, Ila Santo Antônio, Nian, Grupo Arte Marciais, Arte Rituais, se remete em relação no Darmão Alin, no Cria Ambiente Paz, no Hacmatec e a Posto Administrativo Balibó. Comemoração, Loron Santo Antônio, Nian, e a Posto Administrativo Balibó, mono e a Loron Sanulu Resintolu, Fulan Junho Tinangné, enquanto Loron Santo Antônio e a Balibó, Badalarua. Com Cifronteira Bobonaro, Humberto dos Santos, RTTLI.